Fala, Render People! Olha só, você já teve dificuldade em encontrar imagens para colocar de background O famoso BG do seu 3D? Imagens como essas aqui Muitas vezes a gente procura colocar uma foto lá fora do nosso apartamento que mostra que é uma cidade E a gente acaba não encontrando alguma coisa em alta resolução ou exatamente como a gente procurava E eu vou mostrar para vocês aqui hoje de que maneira ou quais os sites que você sim vai conseguir encontrar BG de qualidade em alta resolução Vambora, vem comigo! É isso, né galera? Vamos descobrir como encontrar BG de qualidade alta resolução para colocar no seu 3D Dentro do seu render, tá? Mas antes eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal para você não deixar Não sei se é desse lado ou se é desse lado na verdade, né? Para você não perder na dia do que eu posto aqui no canal Vídeos interessantíssimos como talvez esse, por exemplo, que pode te ajudar Vamos lá gente, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte Sim, nem tudo numa cena é 3D, né? Muitas vezes a gente utiliza um BG, um background, uma imagem, uma foto de fundo Para sim dar essa profundidade para o nosso 3D, né? Às vezes a gente tem uma imagem de um apartamento, a gente quer mostrar lá fora A gente não precisa fazer o que está lá fora em 3D, isso é óbvio Mas muitas vezes também a gente tem simplesmente uma foto de uma fachada Um render de uma fachada, onde a gente está aqui na altura da rua E também atrás a gente gostaria que tivesse mais informações Além do que aquele volume de árvores do nosso prédio Tivesse mais prédios dando continuidade Dá sim para fazer em 3D, mas muitas vezes você pode resolver isso também Com um BG, com um background, com um plane texturizado com uma foto E aonde a gente encontra essas fotos? Eu vou te dar algumas dicas aqui hoje, tá? O primeiro site que eu quero te mostrar é o seguinte Deixa eu compartilhar a tela aqui com você Que é esse aqui, é o site pxhere.com Pxhere.com, tá? E esse site, gente, ele é um site gratuito Você consegue sim imagens de alta resolução E está aqui, como você pode ver, na verdade tem fotos de tudo que é coisa, tá? Você pode encontrar uma infinidade aqui de coisas para poder utilizar Olha só, por exemplo, isso aqui, que bacana Para de repente usar Talvez vai ter que usar no Photoshop para tirar esses capins aqui da frente E ter só o mar e o céu Mas vamos lá, se a gente quisesse uma cidade, por exemplo E talvez o seu erro na busca esteja em como você vai procurar Você não vai procurar BG de prédio Isso não vai aparecer no Google, nem nesses sites aqui, né? Então a dica que eu te dou é procurar por City Panoramic Olha só que legal A quantidade de coisa legal que já veio aqui para você poder utilizar, né? Por exemplo, essa imagem aqui, noturna Olha que bacana Se você quiser baixar ela, você precisa simplesmente fazer um cadastro aqui, é gratuito E daí você vai poder baixar ela aqui, desde 400x800 O tamanho aqui, 300x640, 720x1280 Ou seja, HD, tem também Full HD aqui e Original Size Quando você clica aqui, ele vai baixar ela em alta resolução E uma vez em alta resolução, você pode utilizar essa imagem de BG de background Olha só que bacana Vamos voltar aqui, tem várias outras, gente Muitas imagens mesmo, por exemplo, de dia, né? Vou pegar essa aqui, olha que bacana Você simplesmente clica aqui em Original Size E você vai baixar ela em alta resolução, tá? Essa é a dica que eu te dou nesse site aqui PX Here, PX Here Outro site muito legal que você tem praticamente a mesma função que esse Se você encontrar fotos aí gratuitas para você utilizar Seria nesse outro site aqui, olha só que bacana Chamado Pixabay Todos esses sites, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, tá? Eu acho ele até que deve ser da mesma empresa, sei lá Porque a logo é igual, só muda PX por PH Mas ele tem imagens diferentes, não sei porque Tem muita coisa igual, mas tem sim coisas diferentes Então você pode também procurar aqui, né? Panoramic Já são outras imagens, entendeu? E você pode sim utilizar E olha que legal, tem até imagens 360 ou bem, não é 360 Mas é bem panorâmica aqui, olha Tem várias, várias fotos para você poder utilizar Olha que bacana isso aqui, olha Porque às vezes você também não precisa utilizar a imagem toda Às vezes você quer só um pedaço, então assim, olha Se ela tiver com uma resolução suficiente Você consegue usar parcial aqui, olha De repente só a parte de cima dela aqui, olha Que daí não entrega onde exatamente é, mas pega a parte do oceano Com montanhas lá atrás, enfim Você pode ficar à vontade para utilizar essas imagens aí nos seus projetos Pessoais, seu portfólio, muita coisa legal E de todos os climas possíveis, olha só Istambul aqui, olha, panorâmico, tá? Então esse é um outro site, então além desse px here, temos também pixabay, tá? Um terceiro site que daí realmente foi feito para você utilizar as imagens dentro das suas composições É esse aqui, o matte painting, tá? Então aqui tem uma quantidade gigantescas de imagens, tá? Tem fotos de natureza, de oceano, de deserto, de neve, de tudo que é coisa Mas olha só que bacana, por exemplo, a gente vai fazer um filtro aqui, tá? Eu vou procurar por fotos aéreas de cidade, olha a quantidade E aqui já tem fotos que são mais a realidade do que a gente precisa, né? Porque é ruim quando a gente encontra panoramas, por exemplo, que tem a Torre Eiffel lá Porra, mas daí a gente se quebra, né? Nosso projeto não fica em Paris Então tem outros monumentos ou prédios que são simbólicos Ou seja, são icônicos e que entregam a localização Mas às vezes a gente precisa de um background mais genérico, né? Uma coisa que tenha prédios, tenha montanhas, mas não diga exatamente onde é E daí esses sim você pode utilizar com mais facilidade, né? Então olha só, tem muitas fotos aqui mesmo para você poder utilizar, tá? Esse site é muito legal, você paga uma mensalidade, acho que é Se cadastra ali e tem acesso a muita coisa legal mesmo, tá? A céu também, olha só que bacana Porque às vezes você precisa só da parte do céu, né? Ou do encontro do céu com montanhas, olha só Tem muita imagem muito foda para você utilizar nas suas composições, tá? Tá aí, ó, mattpaint.com, tá? Esse é um outro site que você com certeza precisa conhecer para poder buscar background, BG E uma outra maneira de fazer isso, né gente? É a maneira mais óbvia, seria procurar no Google, correto? Só que como é que você procura isso no Google também? Então a primeira coisa que eu vou te dizer é que você pode escolher até por cidade Por exemplo, eu digitei assim, ó, São Paulo Panoramic E vem aqui em ferramentas, tamanho, né? E vou tá tamanho grande, eu só quero as imagens que sejam grandes, que apareçam Então novamente você tem aqui várias fotos de São Paulo que podem ser utilizadas Inclusive tem aqui, ó, essa primeira aqui, ó, cliquei, olha só, tá com 10 mil pixels Abri, clico nela e já abaixo Então a gente tem uma cidade de acordo com a cidade que você precisa Por exemplo, eu procurei Curitiba, Curitiba Panoramic Apareceu várias outras, olha só essa luz dessa aqui, que bonita E daí essa aqui vai te levar para um site pago, né? Que daí é um outro site que você também pode encontrar, é o Shutterstock Bem conhecido, né? Mas lá você vai ter um refinamento de busca e do que precisar E obviamente se você quiser comprar uma imagem aqui Você vai ter que ter o cadastro lá, pagar por cada imagem ou por mensalidade Enfim, como você quiser, os packs que eles vendem Mas é também um outro site onde você pode encontrar imagens de BG Para utilizar nos seus renders, tá? Lembrando que eles vão cair aqui na busca do Google diversos Vai ter uns que são gratuitos, vai ter uns que não são Tem outros que estão em sites de pessoas que estão disponibilizando Mas você também às vezes não vai poder utilizar isso comercialmente Você tem que ver alguns que são livre de uso, tá? Alguns são livres de uso, se você quiser usar aquilo como para vender, né? Mas para montar o seu portfólio, para fazer essas coisas Eu acho que não tem problema nenhum Você pode utilizar a grande maioria do que aparece aqui nessas buscas, gente Espero que tenha esse vídeo aí ajudado de alguma forma Ele é rápido o objetivo, é só mesmo para você poder conhecer alguns lugares Onde você pode encontrar imagens de BG de qualidade, tá? Você precisa sim ter esses backgrounds em alta resolução Para que quando você for renderizar uma imagem em alta O BG não esteja em baixa resolução Você não vê aqueles pixels quadrados destruindo a sua imagem Na hora que a gente vai renderizar em alta ou imprimir Ou fazer qualquer coisa com essas imagens, beleza, gente? Quero saber se esse vídeo aqui foi útil para você E vamos fazer o seguinte Já que estamos aqui em uma comunidade de pessoas querendo realmente se ajudar Eu quero que você comente aqui Quais são as outras fontes de busca que você aconselha aqui A quem está vendo esse vídeo A conseguir imagens boas de background em alta resolução, tá? Comenta aqui nesse vídeo, deixa aqui a sua sugestão E me diga também se esse vídeo foi útil para você Ou se você tem uma sugestão de um outro vídeo, um outro tema Alguma coisa que você quer que eu aborde aqui no canal Que eu farei um vídeo especialmente para você Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like Agora bora fazer imagens incríveis utilizando background de alta qualidade E se você não sabe como utilizar o background, colocar o horizonte no lugar certo Não se esqueça que eu tenho um vídeo sobre isso também aqui Vai estar aqui na descrição, um vídeo que eu te ensino como no 3ds Studio Max Nunca mais você errar a linha do horizonte na hora de colocar o seu background, beleza? Vamos lá, dale render!